E vamos ver o defeito deste micro-onda. Aqui ó, já está aqui no disjuntor, né? Observe que eu ligando, ele já começa a esquentar. Quer colocar lá, ele já esquenta. Vamos entender esse detalhe. Então vou colocar aqui a água. Aqui a água. E vamos ligar. Fechei. Liguei. Já dá para ouvir o barulho, ó. Ele já está esquentando. Porém, apenas o Magnetron está trabalhando. Venturinha parada, né? Pelo barulho a gente já consegue ouvir. Ou seja, é um micro-onda que se deixamos assim, ele fechado sem nada dentro, ele vai até estourar o prato. E agora... Ele está ligado direto? Posso abrir? Posso, porque a chave desliga ele, ó. Está vendo? Abrir sem tirar da tomada e vamos ver aqui. Observa que já... Fumaçou, olha. Não sei se vai dar para ver a fumaça aí, mas eu vou medir a temperatura dessa água. Está marcando aí 74 graus. Agora, vamos observar esse detalhe. Observe. Eu já vou deixar ligado aqui, ele já na energia. Ó, liguei e já está funcionando lá direto. Ao abrir, ele para, porque as chaves... Sensor, a chave da porta faz ele parar, né? Coloquei a água novamente. E ao fechar, olha, já sabemos que o Magnetron já está trabalhando direto. Mas, no display continua parado, né? E se digitarmos o liga aqui? Agora sim, está rodando venturinha, está todo funcionando normal. Por que acontece isso? Isto é um defeito no relé. O relé está colado direto. Então, observa, olha. Ele está funcionando. Se eu abrir ele... Está bem quente já, né? É como se o micro-ondas não tivesse defeito. Porém, porque ele para, é tudo normal, né? Porém, quando fecha, ele já começa a funcionar o Magnetron. Aqui está parado o display, né? Daria para eu usar ele? Como? Mesmo ele funcionando lá, eu apertando aqui, ele começa... Apertando a tecla liga e desliga, ele começa a contar. Beleza? Esse é o defeito dele. Mas, vamos confirmar. Não sai daí que vamos confirmar se realmente é o relé e o que dá para a gente improvisar aqui. Bom, aqui com o micro-ondas aberto, né? Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste a frio neste relé. Vamos ver se ele está colado mesmo. Este defeito... Eu digo quase que é 100% a certeza de que é nele, né? E ele carboniza, né? Eu mostrei isto em outro modelo de micro-ondas, né? E... Ele carboniza e fica ligado direto. Vamos fazer aqui um teste de continuidade. Vou pegar aqui um multímetro e colocar aqui na... Na escala de diodo. O forno está desligado. Tem que estar desligado, porque senão, como ele está ligando direto, né? Vamos ver aqui na escala de diodo. Se ele estiver direto, ele apita, né? Vamos aqui no relé. Não apitou. Porque... Era para estar na escala de diodo. Não estava. Vamos ajeitar aqui. Agora sim, está na escala de diodo. Está certinho lá. Deixa eu baixar aqui. Escala de diodo. Vamos ver aqui. Tem que pegar os dois de uma vez. Pronto. Aí. Vendo? Bom, então aqui o que vamos fazer? Já sabemos que o relé está colado. Por... Por estar carbonizado, né? Isso é certeza. Por isso que é a hora que coloca lá. Olha, vou ligar, olha. Liguei o disjuntor. Vou ligar. Pronto. Olha lá. Já está funcionando, olha. Aqui a gente já sabe, olha. Eu já falei que aqui a gente sabe que está funcionando. Porque aqui vira um imã quando está funcionando. Não preciso nem medir que já tem um 110, olha. Eu fiz num outro vídeo. Vamos fazer aqui novamente. Eu vou dar uma batidinha no relé. E ver se ele para e volta ao normal. Esse está muito colado. Parece que ele não quer voltar, não. Aí, voltou normal, olha. Vendo? Como se o micro-onda não tivesse o defeito. Vamos ligar ele lá. Deixa eu virar ele aqui sem dar corte. Observa que agora está ligado na tomada. Olha lá o display. Está ligado e não está funcionando o magnetron. Está normal. Abre a porta e ela acende. Tudo normal. Vamos colocar aqui a água novamente. A água já estava dentro. E agora vamos ligar ele normal para ver. Coloquei 30 segundos. Vamos esperar esses 30 segundos. Para ver se o relé vai colar novamente. Esse que a gente vê piscando assim não está não, tá? Isso aqui é sexo. Quando está filmando aparece. Vamos esperar esses 30 segundos. Que é bem rapidinho. E vamos ver se ele vai desligar normal ou não. E já vamos conversar sobre isso. Olha, perfeito. O micro-onda está consertado. Certo? Aparentemente não há mais nada que mexer. Notou? Ele está agora quietinho. Funcionando normal. Porque o batilá ele soltou a carbonização. Porém, se deixar ele assim. A qualquer momento ele vai colar novamente. Então o que vamos fazer? Não tem nem o que pensar. É ir lá e trocar o relé. Certo? Coloca outro relé. Mesmo que não seja um novo. Que seja de um outro micro-onda que você tirou. Mas este não pode ficar aí. Porque depois que ele cola uma vez. Ele sempre vai colar. Mesmo que dure aí uma semana, 15 dias. Uma hora, um mês. Mas ele vai colar e não vai demorar muito. Beleza? Porque já está carbonizado dentro. Bom, então agora aqui eu não vou filmar o restante. Eu vou fazer a troca deste relé, né? E lembrando que vale para todos os modelos de micro-onda. Principalmente. Porque eles trabalham com corrente alta, né? E acostumam a dar isto mesmo. Beleza? Tudo de bom! Então... Então... E aí